Uma decisão da justiça determinou a desocupação. A polícia usou bombas de efeito moral. Em meio à confusão, manifestantes brigaram entre eles e atiraram pedras contra os PMs. O acampamento foi armado como protesto contra a derrubada de árvores de um parque, onde serão construídos dois viadutos. Três pessoas ficaram feridas e uma foi presa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto